Oi pessoal, finalmente chegou o dia de gravar pra vocês aqui a retirada das minhas telas de Mega Hair Meu cabelo já está com a raiz bem crescida, gente, eu vou ter que fazer a descoloração da minha raiz Hoje é o dia de fazer tudo, eu vou fazer a descoloração da raiz, eu vou retirar as telas e eu vou começar agora Se você quiser saber como é que vai ser a minha manutenção de Mega Hair, é só continuar assistindo esse vídeo, tá bom? Então, gente, olha, eu já estou aqui me preparando, eu estou de frente pro meu espelho aqui, que é o meu espelho grandão Essa aqui é a minha terceira tela de Mega Hair, deixa eu dar uma viradinha pra mostrar pra vocês Olha, e eu vou retirar ela, essa terceira telinha aqui Tá, gente, eu vou retirar essa terceira telinha aqui Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando como que eu tiro na cliente a minha tela Mas em mim eu ainda não tinha feito, gente, então eu vou ficar olhando ali pro espelho, tá? Vou ter que aproximar um pouquinho mais e ficar olhando pro espelho Porque daqui eu acho que não vai dar pra ver aonde que é o pontinho da costura Porque a cor da linha é praticamente idêntica à cor do meu cabelo No preto também é a mesma coisa, preto, a linha preta Então a gente tem que identificar onde que tá a linha Pra gente dar uma cortadinha na linha e depois vir retirando a tela todinha Então eu vou fazer isso agora Já estou conseguindo tirar aqui a terceira tela, pessoal Ah, quero informar pra vocês que eu comprei cabelo novo E eu vou fazer, eu vou cortar aqui a linha Porque ela já tá muito grande, olha a linha aqui, ó, gente A linha que tava amarrada Ela já tava muito grande pra mim ficar puxando Então agora eu vou tirar, cortei a linha Eu tava tirando assim, tentando tirar ela pra ela sair inteira Mas ela tá enorme Então, gente, eu é... Deixa eu relaxar aqui pra conversar com vocês Eu tô tirando aqui a minha terceira tela Mas eu vou fazer uma outra tela nova Essa daqui, eu acho que ela tá um pouco ressecada demais Eu vou tirar ela, vou hidratá-la, né, vou lavar Vou lavar todas as telas Mas as minhas duas primeiras telas, elas são novas São de cabelo mais novo E esse daqui eu comprei, eu acho que foi no meio do ano passado Então eu comprei, dessa vez eu comprei um cabelo novo agora em janeiro Consegui comprar com dinheiro do YouTube Graças a Deus E vou pegar o cabelo novo Vou mostrar pra vocês aqui o cabelo novo que eu comprei Pra colocar em mim Foram 100 gramas, mas quando a gente manda tecer Essas 100 gramas, elas perdem um pouquinho de cabelo Tô quase conseguindo tirar a terceira tela E sem olhar, pessoal, olha como eu estou Já estou craque mesmo Quase retirando aqui a terceira tela Prontinho, gente Olha, só tá agora faltando o último ponto aqui Geralmente na parte de trás eu coloco três pontinhos de lastex Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá aqui os pontinhos de lastex, olha Tá aqui o nozinho onde eu fiz e o cabelo deu uma crescidinha Tá vendo, pessoal? Prontinho, retirei a terceira tela Que é a tela de nuca Eu vou lavar ela, hidratar ela Tá vendo, gente, como que é? Aqui tá a linha que eu tava tentando tirar com a linha inteira Não consegui tirar com a linha inteira Tive que cortar Aqui a linha costurada, olha Vou dar uma lavadinha nessa tela aqui E ela é assim, ó, gente Bem fininha Tá vendo? Eu vou fazer uma tela nova Pra me colocar aqui Que vai ser minha terceira tela Agora, olha aqui o meu cabelo Tá precisando lavar, tá precisando pintar E tá precisando hidratar Tudo isso Eu vou retirar aqui os pontinhos Olha Esse é um ponto Esse é outro ponto Da onde tava Acabei de tirar aqui o lastex, gente Olha Que tava amarradinho E é só pentear o cabelo Não perdi nada de fios Partindo pra tela do meio agora Pra fazer a retirada da tela do meio Olha aqui, gente Essa aqui é a minha tela do meio Dá uma viradinha aqui pra vocês verem O tanto que cresceu O tanto que desceu aqui De dezembro pra cá Eu nem ia fazer Mas meu aniversário é daqui a duas semanas Então eu resolvi Vou tirar essa terceira tela Essa tela do meio Agora Porque esse cabelo é mais novo Esse e a primeira é o cabelo mais novo Então vamos lá Mesma esqueminha Só achar aqui onde que é Ó Já identifiquei onde que é a linha Não sei se tá dando pra vocês Identificarem aí comigo Então com bastante cuidado Eu vou só aonde é a linha Só aonde é a linha Que eu tô olhando ali pelo espelho Tá, gente A retirada da tela do meio, gente Já fiz aqui Retirei o pontinho Que tava prendendo aqui Vocês tão vendo quanto que cresceu Que desceu aqui a tela Aqui tá o ponto Aonde tava costurado Aí eu já retirei aqui Que tava até aqui, ó Tá vendo Então agora É só Já identifiquei aqui A linha E é só eu sair puxando aqui A linha, gente E soltando A tela E ela vai saindo Completamente Tá Ela vai saindo A tela inteirinha Saindo Enquanto você vai Retirando aqui A linha Daqui a pouquinho Eu mostro pra vocês Retirando A Aqui tá Meu cabelo Olha o pessoal Prontinho, gente Acabei de retirar Acabei de retirar A tela do meio Da minha cabeça Agora eu vou retirar Os pontinhos De lastex Que tão aqui, ó Tá o primeiro aqui O segundo Tá aqui O terceiro Tô identificando ele aqui O quarto Que está aqui E vou retirar Os pontinhos Vou retirar A última tela Pronto, gente Prontinho, gente Agora eu vou tirar Os pontinhos De lastex E tá aqui, ó Meu cabelo Ele tá com os pontos De lastex Aqui, ó Mas eu tô contando Com essa técnica Pra recuperar O meu cabelo Pra ele crescer novamente E encher também, né, gente Ele tem que encher Porque não adianta Só recuperar E ele crescer Ele tem que dar Aquela enchida Que foi os fios perdidos Que aconteceu comigo Nas outras Nos outros métodos Já que eu tive Corte químico Frequentando salão de beleza Hoje em dia Eu não frequento Mais salão de beleza Hoje em dia Eu cuido Do meu cabelinho E também Coloco O mega ré em mim Agora eu vou lavar Minhas telas de mega ré Vou fazer agora Vou fazer agora a preparação Também Do descolorante Pra passar só na minha raiz Vou proteger Os meus fios Que já são loiros E vou colocar o descolorante Só na minha raiz Já volto Vou mostrar tudinho Pra vocês Agora que eu já retirei As telas todas Eu vou retirar Os nozinhos Que são os pontinhos Que são costurados As telas nelas Muita curiosidade De vocês Querem saber Como que eu tiro É com a tesoura Da mesma forma Da mesma forma Que eu faço Que eu faço a amarração Eu venho aqui Onde está o pontinho Onde eu costurei Venho com a tesoura E corto o nozinho Vamos lá Com bastante cuidado Pronto Já cortei o nozinho Que é a emendinha Do lastex E agora Muito fácil Muito fácil mesmo Retiro Só o elástico Onde estava costurado A tela E aqui Ficou o meu cabelo Intacto Sem ter danificado Sem ter caído Como estava acontecendo Nas outras técnicas Né gente Porque é muito cabelo É muito peso É muita coisa É muita informação O nó italiano É muita informação A cola de queratina E eu estava ficando Completamente sem cabelo Então agora Sim Com esse método De ponto americano Que o peso da tela Além da tela Não ser pesada O peso da tela É dividido Em toda a extensão Aqui da cabeça Fica super levinho Fica fixo Uma tela fixa Não danifica O meu cabelo E eu fico Com o cabelo alongado Como eu gosto Porque gosto Não se discute Tô terminando aqui Já pra pintar Minha raiz Eu faço global De raiz Tá gente Pra quem gosta De saber aí Eu faço global De raiz Ó Já tirei Mais um Pontinho Já tirei Mais um pontinho Sem danificar Em nada O meu cabelo Veio só O Elástico Mesmo Onde estava Preso E agora Eu acabei Vou dar uma Penteada Nele Claro Vou mostrar Pra vocês Qual é O descolorante Que eu uso Pra fazer A minha raiz Vou mostrar Também Que eu vou Descolorir O cabelo Ah Calma aí Que eu vou mostrar O cabelo Esse aqui É o cabelo Que eu comprei Pra colocar Na parte de baixo Só que como ele Tá Diferente Do meu Gente Olha Cabelo humano Já está tecido Está tecido Em metro É assim Quando a cliente Chega aqui Que eu faço Ó Desse cimento Eu peço Pra tecer Lá onde eu indico Lá em Madureira Nas meninas Elas tecem E vem assim Em metro E aqui Eu vou fazer A minha medição Da minha nuca Que a minha nuca Eu acho que são Dezoito centímetros Se eu não me engano Vou pegar Dezoito centímetros Vai ser mais ou menos isso Vou Virar aqui Vou recortar aqui Pra não ficar grosso E vou fazer Três vezes Ou quatro vezes De acordo Com a quantidade Que eu queira Que fique grosso Fique volume Aqui embaixo E esse cabelo É de 65 centímetros Pessoal Mas eu vou ter que cortar Porque senão Vai ficar muito grande Pra mim Olha Cabelo humano Comprado no grupo De desapego Aqui do facebook Eu já falei Pra vocês Que eu compro Só no grupo De desapego Do facebook Cabelo novo Humano Mandei tecer Lá nas meninas E madureira Vou fazer Só a cor Dar uma descolorida Aqui É bem de leve Tipo Vai ser tipo Uma champuzada Que eu vou fazer Aqui Pra não danificar Esse cabelo E vai ser A minha terceira tela Aquela terceira tela Esquece Vai ser Terceira tela nova Com cor nova Também Então vamos lá Agilizar tudo isso Antes que anoiteça Que daqui a pouquinho Tá ficando de noite O tempo tá passando E Manda atenção De mega reto Bom pessoal Eu vou usar Pra fazer a descoloração No meu cabelo Esse descolorante Da Salon Line Vou usar Duas águas oxigenadas Marcia 30 volumes E esse daqui Descolorante Salon Line O mesmo que eu vou usar No meu cabelo Eu vou usar Pra descolorir Esse cabelo aqui Que vai ser A minha terceira tela Que não está Na cor do meu Vou fazer a descoloração Dele também E Só que vai ser Bem rapidinho Porque como ele já tá Nesse loiro aqui Eu não quero danificar Esse cabelo Aqui são as luvas Que eu uso E logo após fazer A descoloração Na minha raiz Eu vou hidratar Com tudo de bom Da Novex E vou usar Uma vitamina A E esse aqui De 12 em 1 Pra potencializar Prontinho Já pintei o meu cabelo Já pintei minha raiz Eu tô fazendo A hidratação Agora eu tô cortando Aqui a última tela Que é a da Da nuca Que eu vou substituir Essa daqui Tô cortando aqui Vão ser Quatro partes Igual a essa E depois eu vou costurar Um abaixo do outro Vou mostrar pra vocês Quando tiver pronta Eu vou formar aqui A minha última tela A mesma medida Dessa Que é a terceira Agora só falta Descolorir E cortar o comprimento Porque senão Vai ficar muito grande Muito comprido Vou dar um corte aqui Pronto pessoal Agora eu já lavei As telas Já descolori A última tela Agora eu vou secar As três Vou secar Essa também Que é a que eu vou Substituir Vou trocar Vou deixá-la guardada Essas três São as que eu vou usar Eu vou secar Agora no secador E dar uma pranchadinha Nelas Pra fazer os pontos E colocá-la na minha Bom pessoal Voltei Agora já com o cabelo Já descolori da raiz Já tirei aquele pretão Que tava aqui na raiz Gente, olha Cada vez mais Eu tô mais apaixonada Por esse método De ponto americano Porque ele tá salvando Mesmo o meu cabelo Meu cabelo tá enchendo Tá crescendo Vocês lembram aí O último vídeo Que eu fiz Eu acho que ele já tá Até bem maior Do que a última vez Que eu fiz o vídeo Aqui pra vocês E é isso É assim que tá Meu cabelo Eu não vejo a hora Dessa franja aqui Crescer E chegar a igualar Com essa parte aqui Aí essa parte aqui Já vai tá maior É onde eu vou dar o corte E vai ficar cheio Como era antigamente Antes do meu corte químico Antes de todos os nozinhos Do nó italiano Antes de toda a cagada Que eu já fiz No meu cabelo E aqui tá a estelinha Gente Que eu vou colocar novamente Eu vou colocar novamente Porque eu gosto bastante Descabelão Pra poder fazer Os penteados Fazer os cachis Que eu gosto tanto Então tá aqui as telas Já lavadinhas Já secas Essa daqui É a que eu fui Descolorir hoje É a que eu vou colocar Por baixo Ainda vou matizar ela Não teve como matizar agora Ficou bem tarde Mas eu vou colocar ela agora E na próxima lavada Eu dou uma matizada nela É a maior que tem É a que vai ficar por baixo Bem por baixo Essa daqui já tá na cor do meu Olha Só essa mesmo Que vai ser a última tela Por baixo Que depois a gente arruma Então pessoal Agora eu vou fazer Os pontinhos Vou colocar o cabelo E volto Vou mostrar pra vocês O resultado Olha gente Eu já fiz aqui A divisão Vocês estão vendo Lá atrás Lá atrás Aqui ó Já fiz aqui A divisão Agora eu vou fazer Os três pontinhos Onde eu vou costurar A primeira tela E a primeira tela Vai ficar assim Olha lá atrás Tá vendo pessoal Vai ficar assim A primeira tela Então agora É só eu fazer Os três pontinhos Aqui Pra costurar Bom pessoal Agora já tá prontinho Aqui ó Os três pontinhos Eu vou costurar Com a linha de poliamida E já volto Com todas as telas Costuradas Porque senão O vídeo vai ficar muito grande Vocês já sabem Como é que eu faço Como é que eu costuro Aqui nos pontos Já tem outros vídeos Aqui mostrando pra vocês Então agora Eu só vou Então agora Eu vou voltar Só com o resultado Tá bom? Oi gente Tô de volta aqui Com o resultado Do meu mega hair E aí O que vocês acharam? Digam para mim O que vocês acharam Do mega hair Fica perfeito Né gente? Essa técnica De ponto americano Não tem nada melhor Pelo menos pra mim Eu tô amando Essa técnica De ponto americano E amei ter feito Esse vídeo pra vocês Eu sei que ficou Um pouquinho Comprido o vídeo Mas pelo menos Vocês viram aí Matei a curiosidade De muita gente Que tava querendo saber Como é que se faz O ponto americano Como é que eu faço Em mim mesmo Em casa O ponto americano Lembrando que eu fiz Um curso Tá pessoal? Ganhei Eu tô com o diploma Do curso De implantista E me especializei No ponto americano Deixando bem claro Também Que pra fazer O amarradinho Pra poder prender A tela Você tem que saber Fazer Tá gente? Não é qualquer pessoa Pegar qualquer cabelo Pegar um elastex E amarrar não Tem o jeito certo De amarrar Que é o mesmo Do nó italiano Que é a mesma amarração Do nó italiano Só que em vez De você colocar O cabelo junto Você coloca Só o seu cabelo E depois você vem Com a linha E a agulha Costurando ali A telinha Que você formou Também não é a telinha De tic tac É a telinha Que você formou Com o cabelo Tecido em metro Então gente Espero ter tirado As dúvidas De vocês aí Vocês viram Como foi que eu fiz Pra alongar Os meus cabelos Minhas madeixas Gosto não se discute Eu sei que muita gente Vai dizer que ama O meu cabelo curtinho Eu também tô gostando Muito do meu cabelo No tamanho natural dele Ele não tava assim Tá pessoal? Não tenho foto dele Há seis meses atrás Mais ou menos Sete meses Oito meses atrás Eu não tenho foto Porque eu morria De vergonha Porque ele não tava hidratado Ele não tava tratado Como ele tá hoje E ele tava exatamente Muito reduzido O volume Ele tava horrível Sabe? Ele tava Tudo desigual E agora ele tá crescendo Por igual Porque o cabelo Tá respirando Entre as telas Não tá tendo mais Aquele excesso de nó Aquele excesso De cabelo Entre as telinhas O meu cabelo Respira Então tá aqui O meu cabelo Desenvolvendo Crescendo E enchendo Novamente Por causa Dessa técnica nova Que eu tô usando Que eu faço Nas minhas clientes Também Se você estiver interessada Entre em contato Comigo através Do chat Do facebook Que lá eu te passo Meu zap E a gente marca Aqui um horário Que eu trabalho Com horário marcado Pra você tá realizando Também esse sonho De ter cabelão Sem danificar O seu próprio cabelo Então gente Espero que tenham gostado Do vídeo O vídeo ficou bem comprido Mas pelo menos Tirei a dúvida E matei a curiosidade De muita gente Não é isso? Se você gostou desse vídeo Deixa o meu joinha Pra me incentivar A gravar mais vídeos Pra vocês Se não são inscritos No canal Caíram de paraquedas Aqui no canal Da Pedrita Se inscreve no canal Pra ter em primeira mão Os próximos vídeos Tanto de mega ré Como receitinhas Como de vlogs E sete variedades De vida real Beijos Beijos Pra quem anda Comentando nos meus vídeos No próximo vídeo Vou mandar beijinhos Pra vocês Porque esse ficou muito comprido Tchau gente E até o próximo Música 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 Música